Não, ela não tá trabalhando. Não. Só às vezes ela busca um menino na escola, mas não sei que horas que ela busca. Tia Dedinha, a senhora tem quantos anos? Hã? Quantos? 87. 87 anos e a senhora tá costurando isso aí? Ó o que ela fez aqui, ó. Ai, eu não sei, não. Isso vai ser amanhã, velho. Tem alguma coisa programada pra fazer amanhã? Tem, vou tomar cachaça lá no Rio de Janeiro. Ah? Eu ainda faço roupa de adulto. Faz o quê, Tia? Faço roupa de adulto ainda, camisa, calça. A senhora que colou tudo esse negocinho no outro? Foi. Com 87 anos. Me defina a agulha na linha, pelo jeito que ela tá com a agulha ali, ó. Tá fazendo, ela tá fazendo. Tá com a agulha ali, ó. Mas o difícil é quando a agulha cai. E aí, você pega pra ela? Eu não consigo ver direito. O chão ainda cai no buraquinho lá. Mas ela com 87 anos veio melhor que você? E ela com 8, né? Ela limpia a agulha do jeito que caiu. Tudo em 10, né? É, ela tá falando? É, tem 10. A avó daquilo conseguiu ler isso daqui, ó. Mas é com carga azul, está lá. É. Ela tá fazendo saco, não sabe? Não, mas eu não consigo. Eu tenho 25 anos, eu não consigo enfiar a agulha na linha. Eu também não, eu já fiz, mamãe. Eu também não fiz, mamãe. Eu também não fiz, mamãe. Eu também não fiz, mamãe. De casar. De 25 anos de casar. É, você tem que falar alguma coisa. Que lindo. Tá achando difícil esse daí? Vixe, quem fez isso aí? Ela. Ah, não. Alda, vai mentir pros presos, ó, Alda. É sério. É sério. Isso vai me amostrar. Olha os fuxicos que ela faz. Olha os fuxicos, é fuxiqueira. Ah, pães. Ah, eu tava hoje falando pro médico que ela é fuxiqueira. 87 anos. Alda, como é que ela faz essa florzinha aí? Tá vendo. Olha, eu acho que ela tá fazendo a florzinha ali, não tá não? É uma colcha que lhe... Olha, ela fez todas as florzinhas, uma por... De solteira. De solteira. Meu Deus. Alda, tu consegue fazer um desse tipo de 10 mil? Aqui é fuxico. Ah, não faz. A tia tá fazendo. Não é um trabalho lindo. Bico e bico. Só, né, tio? Não deixa escapar uma. Vai. Como é o bico? Vem cá ver como é que é o bico. Isso é porque eu fiz cirurgia no olho hoje? Ah, já. Imagina, né? Nossa. Agora essa lice não fica a ver, não. Ela tá bonita, Tony. Obrigada. Olha. Parabéns, viu? A natureza. O tempo não passa para o tempo. Ah, lixo. Como é que você faz pra parar o tempo? Do jeito que vocês fazem também. Porque você também tá jovem. A Neide também tá jovem. O tempo passou pra vocês também. Tô, tô. Aí minha coluna. Olha o Zé Neto também. É, mas a minha coluna tá lascada. O Zé Neto não tá novo. O Zé Neto tá novão. Lá. Né, tio? Tá. Tá novão. Quer ver coisa é meu pai, que tá novão. Tá novão, meu irmão. Pô. Tio, tio já tem 86 anos com carinha de 15. Putz, é mesmo. Ô, Chão, o que aconteceu? Tô procurando o quê no chão? Tô procurando a mentira que você está no salto. É, que é a proposta. Olha aqui, tem uma moça bonita também aqui, ó. Tá fazendo a mentira. O Zé Neto é a neta, essa aí. É neto ou é bisneto? Essa é lasca neto, já acho. É neta. Né? É, é filhote de neta. Ela é neta. Bis é aquela ali, ó. Bisneta. Pai. Bis é meu irmão. Ô, o Neige. O Neige. Vai narrando aí, vai... Não, agora já... É pra explicar melhor, né? É, então. Então, mas eu... Vai falar errado, aí não pode. É, pois é. Que macorra. Nossa, não pode.